Baioneta 3 tá aí já, e você quer entrar de cara nesse jogo novo, mas não se lembra da história? Ou nem jogou os anteriores e quer ficar a par? Então não se preocupa que aqui eu vou deixar esse resumão especial dos dois primeiros jogos pra você curtir ao máximo o terceiro jogo da franquia. Vamos lá? A história de Baioneta começa há 500 anos atrás, quando a Europa era dominada por dois clãs mágicos rivais, as Umbra Witches, representando as forças das trevas, e os Lumen Sages, representando as forças da luz. Cada clã possuía um dos olhos do mundo, presentes de Aesir, o deus do caos e criador do universo. Houve paz por centenas de anos entre os clãs, pois se mantiveram distintos um do outro. Só que a paz só durou até nascer um amor proibido entre um membro de cada clã, que resultou numa criança e numa guerra que praticamente aniquilou os dois lados. O primeiro jogo começa com a bruxa Baioneta acordando, sem memórias, nos tempos atuais, após ter ficado 500 anos adormecida e com o olho esquerdo do mundo em sua posse. Ela e seu amigo Enzo fazem um ritual para ressuscitar um homem misterioso chamado Rodan. Rodan é dono de um bar chamado Gates of Hell, as Porteiras do Inferno. O nome não é à toa, pois Rodan literalmente busca armas no inferno para vender. Ele também é um informante que promete ajudar Baioneta a recuperar o olho direito do mundo. Rodan também descobre que há informações sobre a localização do olho direito na cidade de Vigrid. E é pra lá que Baioneta vai. Em sua viagem pra Vigrid, a bruxa luta contra anjos e outras entidades do paraíso que tentam impedi-la e também encontra Jean e Luca. Jean é outra bruxa umbra, que faz Baioneta ter flashes de memórias do seu passado a cada encontro. E Luca é um jornalista que está perseguindo Baioneta porque acredita que ela é responsável pela morte de seu pai e quer descobrir o segredo das bruxas. Nas suas andanças por Vigrid, Baioneta também cruza caminho com uma menininha perdida chamada Cereza. Baioneta promete ajudá-la a encontrar seus pais e se juntam. Então a bruxa começa a ter visões que indicam que Cereza pode ser a própria filha. Em mais um encontro, Jean revela que Baioneta e ela são as últimas Umbra Witches e que existe apenas um Lumen Sage vivo, chamado Balder. Jean também revela que Baioneta é o resultado de uma união proibida entre uma Umbra Witch e um Lumen Sage, que trouxe a guerra que destruiu os dois clãs. Jean diz que ela e Baioneta eram melhores amigas centenas de anos atrás e que foi ela mesma que selou Baioneta com o olho esquerdo para protegê-lo dos Lumen Sages, pois eles queriam usar os poderes do olho para permitir que o paraíso dominasse todos os reinos da existência. Baioneta segue para Itaval Tower, atrás do olho direito, e lá dá de cara com Balder, o último dos Lumen Sages. Antes dos dois saírem na porrada, Balder revela algumas verdades para a bruxa. Primeiro, que foi ele quem acordou Baioneta do seu longo sono e que estava a usando para levar o olho esquerdo diretamente para ele. Balder também revela que é pai de Baioneta. Ele foi o Lumen Sage que se apaixonou por uma Umbra Witch e levou os clãs à destruição. Além de tudo, Balder revela que Cereza é ninguém mais ninguém menos que a própria Baioneta criança, que foi tirada do seu tempo. Baioneta então derrota Balder e leva Cereza para o seu próprio tempo, dando seu relógio a ela como uma medida de proteção. Isso fez com que toda a linha do tempo fosse reescrita, pois o relógio protegeu a pequena Cereza de ter sido sequestrada e a bruxa nunca chegou a perder a memória. Com isso, ela consegue usar o poder do olho esquerdo. No tempo presente, Balder leva Baioneta para o paraíso e usa o poder dos dois olhos para ressuscitar Jubileus, uma entidade do paraíso que poderia dominar todos os reinos da existência. Lá, Cereza e Jean chutam a bunda de Balder mais uma vez e derrotam Jubileus. Baioneta 2 O game começa com Cereza e Enzo fazendo compras de Natal, mas logo são interrompidos por Jean, que diz que percebeu algo errado com a energia do inferno e do paraíso desde que eles mudaram a linha do tempo. O trio então é atacado por um exército de anjos, e para vencê-los, Baioneta e Jean invocam um poderoso demônio chamado Gomorra. Gomorra acaba com os anjos, mas foge do controle e acaba matando Jean no processo. Baioneta, se sentindo culpada, parte para o inferno com a ajuda de Rodan para buscar a alma de Jean e revivê-la. No caminho para o inferno, Baioneta se alia a um misterioso garoto chamado Loki, que também está indo para lá. Ambos são confrontados por um Lumenseige mascarado, que quer a todo custo matar Loki. Baioneta e Loki conseguem entrar no inferno e resgatar a alma de Jean, enfrentando muitos demônios no processo, mas são novamente confrontados pelo Lumenseige misterioso, que se revela como uma versão mais jovem de Balder, pai de Baioneta. Loki, então, abre um portal no tempo e ambos são transportados para 500 anos no passado. Lá, Baioneta encontra sua mãe, Rosa, e a ajuda numa guerra contra os anjos. Mas logo então, ela testemunha a morte da própria mãe pelas mãos de Lopter, uma entidade que é igualzinha a Loki, que diz ser dona dos olhos do mundo. Balder achava que Loki havia matado Rosa, mas esse era apenas um truque de Lopter para ele buscar vingança em Loki. Balder e Baioneta se unem e voltam para o tempo presente para acabar com Lopter. Lopter captura Loki e explica que no passado ambos eram uma mesma entidade, Aesir, deus do caos e criador do universo. Para criar os olhos do mundo, Aesir precisou se dividir em duas entidades diferentes, Loki, sua metade do bem, e Lopter, sua metade do mal. Lopter consegue tomar posse dos dois olhos do mundo para dominar o universo. Enquanto isso, Loki, Balder, Baioneta e Jeanne, num esforço conjunto, conseguem impedir Lopter. Para evitar a volta do deus do mal, Balder absorve a alma de Lopter. Loki avisa que isso vai corrompê-lo e transformá-lo numa pessoa má. Mas Balder absorve a alma de Lopter mesmo assim, e pede para Baioneta matá-lo quando ele se tornar um corrompido. Depois disso, Balder volta para o seu próprio tempo, e as consequências disso levam aos acontecimentos de Baioneta 1. Complicado, né? E esse foi o resumão dos dois primeiros jogos de Baioneta. Me conta aí nos comentários se você já jogou, gostou, se você vai jogar o novo, se já jogou o novo. E não se esqueça, né? Curta o vídeo, se inscreve no canal, aperta esse monte de botão aqui para me deixar feliz, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.